A nossa mente é um mistério, não é mesmo? E hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre alguns padrões de comportamento. Se a gente já se perguntou por que tal pessoa faz tal coisa, por que tal pessoa não faz tal coisa, fique atento, olha só. Eu canso de falar pra vocês que a gente tem uma coisa chamada mente. Essa mente tem múltiplas utilidades pra gente, mas uma das mais importantes é dar o padrão de comportamento que a gente acha que deve ter pra que as coisas todas deem certo na vida. Se eu quero, por exemplo, paquerar uma moça, eu tenho que ter o jeito certo de paquerar. Se eu quero ter o afeto dos meus pais, eu tenho que ter o jeito certo de tratar. Então a mente vive dentro do nosso pensamento falando o que é certo e o que é errado. E vive cobrando da gente que a gente tenha o comportamento certo. Quando o nosso pensamento começa a julgar o nosso comportamento, começa a julgar o nosso sentimento como uma coisa errada. Acontece uma grande revolução dentro da nossa mente. A gente começa a carregar o sentimento de culpa. Imediatamente começa um processo de sofrimento, como se a mente nos acusasse de sermos vilãos, de fazermos tudo errado e merecemos castigo. Então as amizades que a gente se envolve são ruins. A gente fica mais com tendência de usar droga, mais tendência de jogar, mais tendência de tomar atitudes e decisões erradas. Por quê? Porque o sentimento de culpa, o sentimento de dívida que a mente impõe para a gente gera o sofrimento e gera a autodestruição. E é incrível. É assim que a nossa mente funciona. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que esse negócio de culpa aí é complicado. Ainda mais quando a gente talvez... Talvez não, quando a gente se torna mãe, né? Porque a gente tem culpa se está fazendo as coisas certas, se está educando direito. E eu acho que é para a vida inteira. E tem gente que sente muita, mas muita culpa. E eu vou te falar que essa culpa leva a pessoa tão para baixo, tão para baixo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você que está me assistindo, que tem esse sentimento. A culpa não existe. Você não é culpado. O importante é que você tentou, mas por algum motivo não deu certo. E se não deu certo, a gente vai tentar de novo. Porque a gente é ser humano, a gente pode errar. Mas não coloca isso na sua cabeça, achando que você é culpado por alguma coisa que deu errado. Você não é culpado. Tá bom?